Então, isso é que mexe com a pessoa e faz com que ela enxergue você em um novo momento. Essa parte é muito interessante, porque fazer o jogo, dar o start ao jogo, traz todo um comportamento de evolução pessoal. Não é só, eu falo muito isso, a reconquista não é só simplesmente eu quero fazer, trazer ela de volta ou trazer ele de volta. Na verdade, é um processo de evolução que ocorre junto com isso. É o seguinte, aquele filho de uma boa mãe chegou, vulgo o rebote ou, para as mulheres, a rebota. Olha aí que coisa louca, né? Eu e umas que falam para mim, Jack, a rebota apareceu. Nem eu sabia que usava esse nome assim, mas é interessante. Vamos dar sequência. Não, mas brincando, brincadeiras à parte, é rebote, tá? Vamos lá, é o seguinte, primeiro ponto, cara. Como é que, se tem um rebote lá, a ex ou o ex encontrou uma outra pessoa? Como que você vai se organizar quanto a isso? O primeiro ponto que você tem que fazer é, a primeira regra para você trazer a pessoa de volta, é você entender que você tem que fazer o jogo. Irmão, não adianta, tá vindo aí sereia também, não adianta nenhum de nós dar o primeiro passo para querer fazer a reconquista se nós não queremos fazer o jogo. Quando eu falo fazer o jogo, eu quero que você preste atenção em cada detalhe que eu vou falar agora, que é crucial, tá? Isso fala muito da psicanálise, né? Da sua psique, tá ok? Olha que interessante. Fazer o jogo significa tomar a decisão de que realmente quero reconquistar. Quando você toma essa decisão, você tem que estar ciente que existirão situações que vão te botar à prova. E se você não estiver pronto para isso, você vai desistir, pode confiar. Se você não tem um acompanhamento com um coach, aí fica mais difícil. Um curso direciona, claro que direciona, mas uma pessoa te direcionando ali, lado a lado contigo, é muito mais forte. Por isso que o coach é tão forte nesse momento da reconquista. Mas se você é autodidata, o curso te ajuda. Mas o primeiro passo é, para você afastar o vulgo rebote, seja feminino ou masculino, você tem que aprender a jogar o jogo. Quando eu falo que você aprende isso, você começa a tomar uma decisão de querer seguir em frente. E nessa decisão, é muito importante o seu comportamento como pessoa. Por quê? Você tá pensando que a outra parte lá, que saiu, velha e formosa, que falou que não te queria mais, que ela vai ficar de boa? Ela não vai. Sabe por quê? Porque a pessoa que sai fora de uma relação, ela tem um péssimo hábito, um péssimo costume de acusar você. Ela vai dizer que você foi o culpado do término da relação. Não é assim? Você. Então, sabe aquela coisa que todo mundo tem quando termina um relacionamento, de falar assim, eu terminei. Eu. É como quem diz assim, eu não quis mais você. Não é você que não me quis. Você entendeu? Olha só, grava esse gatilho aí, a rejeição. Grava isso que eu vou voltar nele daqui a pouco. Então, o que acontece? Nesse momento, a pessoa fica vendida. Ela olha pra você assim e fala assim, cara, você pra mim não significa mais nada. Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre reconquista. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua reconquista. Então, ela vai te atacar. Ela vai falar coisas pra você que vão te afetar. E é como se fosse um nível de frequência. Ela vai estar aqui, é uma frequência de reclamação, chateação. Ela parece que tá numa boa. Ela só parece, mas ela não tá. Ninguém que está numa relação e sai abruptamente pra outra relação, sem ter o luto pessoal da relação, sem ter entendido o ponto, sem ter curado as feridas, ninguém sai de boa. Todo mundo sai defeituoso dessa relação. E quando vai na outra pessoa, ela se entrega. Ela vai com tudo. Parece que é o príncipe encantado, ou é a princesa encantada, é a sereia completa do mar, né? Mas não é, não. Você vai rodar. Sabe por quê? O que acontece? Com aqueles vícios comportamentais seus, e ainda os problemas mal resolvidos, você vai só transportar. Você vai tirar de um lado e vai lhe colocar no outro. Então, os mesmos problemas serão ainda maiores. Aqui é o momento que você potencializa. Se você é a pessoa que deixou, você vai potencializar o seu problema. E a pessoa que foi deixada, ela precisa ter uma condição de mente tranquila. Em que nível? Olha, eu não vou entrar nessa frequência aqui. Eu tô aqui em cima. Ela precisa chegar até mim. Não eu descer essa minha frequência. Compreenderam? Então, é muito importante, quando você fizer o jogo da Reconquista, é assim. Vou fazer o jogo. Vou fazer o jogo é um comportamento pessoal muito mais forte. É não falar mal da ex. É não falar nada do ex ou da ex, de forma alguma. É entrar num momento puramente de solitude. Onde você começa a cuidar da sua essência. Quando você começa a cuidar, o que acontece? As pessoas, as más línguas, a famosa rádio peão vai entrar em cena. Mas pode confiar que é imediato. Se acha que todo mundo te ama, não ama não, guerreiro. Tem uma galera que quer te ver por trás. E quando você faz isso, o que acontece? Essas pessoas que também não gostavam nem de você e nem dela, vão dar um jeito de se conectarem umas às outras. E vão falar assim, olha, tu viu o teu ex? Ou tu viu tua ex, como ela tá? Ela tá passando aí na frente direto com outro cara. Olha, ela tá assim, ele tá assado, ele tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo. O que que acontece? São pessoas que de alguma forma vão cutucar você. Mas essas mensagens são boas. Fica tranquilo, são boas. Sabe por quê? Porque da mesma forma que vem em você, também vai nela. E ela entende assim, opa, peraí. Eu, quando saí, olha aí o maior erro da pessoa que deixou um relacionamento. Quando eu saí dessa relação, eu deixei ele na merda. Por que que eu deixei? Por que que ela tem essa certeza? Porque você chorou, implorou, correu atrás, pediu por favor, se humilhou. Você entrou no seu estado límbico, na mente aqui, total. E você queria, porque queria, trazê-la de volta ou trazê-la de volta. Só que não deu. O que que acontece nesse contexto? Ela pensa o seguinte, você começa a botar a mente dela em xeque. Bom, peraí. Se eu o deixei na merda e ele tá começando a se levantar, fazendo academia, cuidando dele, não me procura mais, tá feliz, tá, eu vejo as fotos do Instagram, ele tá num outro momento. Peraí, será que ele me amava? Olha que interessante. Tá aí o gatilho implantado. E a outra pessoa começa a pensar em você quando não deveria, só que de uma outra forma. Ela começa a querer entender por que que você deixou de amá-la tão rápido. Por que que você deixou de amar? Então, isso é que mexe com a pessoa e faz com que ela enxergue você em um novo momento. Essa parte é muito interessante, porque fazer o jogo, dar o start ao jogo, traz todo um comportamento de evolução pessoal. Não é só, eu falo muito isso, a reconquista não é só simplesmente eu quero fazer, trazer ela de volta ou trazer ele de volta. Na verdade, é um processo de evolução que ocorre junto com isso. E quando você começa a entender o seu valor, aí, irmão, o mundo começa a ficar pequeno pra você e você começa a entender que pode muito mais. Fica a dica aí, fica ligado, hein? E pra você que chegou agora, que não tá inscrito, se inscreve agora. Vai lá e cuidar com o curtir, dá uma moral pra nós aí que nós tamo junto, hein?